Olá pessoal, meu nome é Guilherme Triunfo. Meu nome é Ellen, somos professoras da Academia do Minas Tennis Club. E hoje preparamos para vocês uma aula especial de aerodance. Então chama aí o seu pai, sua mãe, chama todo mundo e vem dançar com a gente. Não vou mais pensar em você. Na minha mente cê não vai entrar. E só vim aqui te avisar, teu psicológico preparar. Que eu não vou mais te esperar Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí cê vai lembrar Do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Em alguma balada da vida Eu te beijar sem perceber Sem ver que é você Eu te avisei, tenta não vacilar Menina, eu te avisei, amor é pra cuidar Se escapar da mão, cai no chão Não tem conserto não Antes de sumir da sua vida Só mais uma coisa tá aqui no portal E é a última vez que eu vou falar Seu psicológico preparar Que eu não vou mais te esperar Acabou minha paciência Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar Do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor É só a única chance É só a única chance É só a única chance Você não deu valor Você não deu valor Não deu valor Não deu valor Amei demais agora Eu não quero mais nem saber Deixa as outras aproveitarem Por você Eu vou pegar todo mundo Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar Mas eu te dei amor O tanto que eu te dei amor Você não deu valor E o tanto que você não deu valor É a sua única chance Vai ser Em qualquer balada por aí Vou te beijar Sem perceber Sem ver que é você Que eu vou virar um vagabundo Que eu vou me jogar no mundo Que eu vou virar um vagabundo Que eu vou me jogar no mundo Que eu vou me jogar no mundo Atenção senhoras e senhores Nesse exato momento eu quero vocês largadinhos Eu já falei pra você Deixar de marizia Eu quero ver você na coreografia Vem Deixar de marizia Zumba Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do zumba Dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do zumba Dançando gostosinho Agadinho, lagadinho Agadinho, lagadinho Ataixa Vai Embaixo 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 Se prepare pra subir Em cima Balança daí que eu balanço A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Rádio de filha, tudo boa Tá tocando esse sucesso Se espalhando, se perde A galera todinha já sabe Se você quiser, pode dançar lá no tim Vai no balanço do vento, dançando dois dozinhos Se você quiser, pode dançar lá no tim Vai no balanço do zumba, dançando dois dozinhos Se você quiser, pode dançar lá no tim Entre na onda, não fique à toa Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Mas se você quiser, pode dançar lá no tim Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Lá no tim Se você quiser, pode dançar lá no tim Lá no tim Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Lá no tim Chão Chão Embaixo 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 Se prepare pra subir Em cima Em cima Em cima Em cima A dança A dança A dança É boa Lá no tim Se você quiser, pode dançar lá no tim Vem dançar lá no tim Vem dançar lá no tim Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Lá no tim Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar lá no bagatinho DJ RD Tá bom pra você? Facilou, perdeu e agora chora Implora me pedindo pra voltar Desencarnar vai sair da minha cola Esquece dessa vez, não vai rolar Não Cansei de você, tô decidida Quero curtir minha vida Agora é só bailão Cansei de você, tô decidida Quero curtir minha vida Agora é só bailão Na frente do paredão eu vou jogar Bum, 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 na frente do paredão eu vou jogar Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Bumbum Bumbum, 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 bumbum